Salve, salve galera, estou aí pra mais um vídeo. Galera, hoje um vídeo bem diferente, né, mais um vídeo, né, que hoje eu tô gravando na tela do meu celular, mano. Como vocês sabem, os últimos dias eu postei vídeo, né, que o meu PS5 deu problema. E família, conversei já com meus mano lá que vai consertar o play pra mim, né, então ver o vídeo até o final que é muito importante, né, se você nunca comprou no Mercado Livre, vai te ajudar bastante, né, que você vai ver como é que eu compro, mano. E o PS4, família, aquele PS4 amarelo foi o Capacitor em Curto, né, por causa disso que o PS4 não tava ligando e eles não cobrou nada pra me consertar. Que, ó, ficou com antes o valor do PS4? Nada não. Sério, ó, sério, então vou ir amanhã buscar. Viu, família, os caras, Fortaleza de Grandão, os caras abriu o console e, tipo, não cobrou nada, mano, pra mim, porque, né, vários trabalhos que eu faço com os caras lá, e os caras super recomendam ser do Espírito Santo, mano, né, da região da Serra, Vitória, Vix Games, mano. Vamos lá no Mercado Livre, família, vamos no Mercado Livre agora? Porque, família, igual eu falei, eu vou comprar no Mercado de Crédito, né, porque eu não tô com esse dinheiro na mão, né, e o que eu vou fazer, mano? Vamos comprar aqui, eu vou parcelar em três vezes, mano, tô nem aí os juros, né. Eu selecionei dois aqui, né, que eu achei, é, Cooler Playstation 5 com 23 lâmina, original, né, o que é recomendado. Eu vou clicar no de cima aqui, porque eu vou ver quanto tempo demora, mas os dois demoram, acho que o mesmo tempo, né, acho que os dois eu tava olhando aqui, se eu comprar qualquer um desses aqui, é, vai chegar provavelmente quase o mesmo dia, né, chegará grátis em 22 e 25. Esse aqui vem com a chavinha, mano. Vamos lá no Mercado de Crédito? Ah, é outra coisa, família, se vocês for comprar Mercado Livre, né, vocês olhem isso aqui, ó, muito importante vocês olharem isso aqui, ó. Cadê esse aqui, ó, vendas nos últimos 60 dias, presta um bom atendimento, entrega produtos em prazo. Isso é muito importante você olhar, tá, porque o cara é confiável, você pode chegar e comprar. E eu vou comprar esse aqui mesmo, que vem com a chavinha aqui, mano. Chega entre dia 22 e 25, tem oito peças só, vou ver esse aqui mesmo, né. Quer ver, família, eu vou comprar, ó, chegará entre segunda-feira e quarta-feira no seu endereço. Eu acho que eu vou pagar 23 reais a mais, hein, família. Eu acho que eu vou pagar, velho. Eu tô muito ansioso pra chegar esse trem logo. Um Mercado de Crédito. Aqui que é o negócio, família. O Mercado de Crédito é o seguinte, você compra no Mercado Livre de acordo com o tempo, você ganha o crédito. Eu vou comprar parcelado, vou parcelar acho que em três vezes, ou quatro vezes. Acho que três vezes, família, porque eu comecei com três videogame. Vou parcelar em três vezes, sério. E quem puder me ajudar aí, família, né, deixando um Pixzinho aí, né, eu sei que é feio pedir, né, mas é porque eu tô precisando mesmo, né, qualquer quantia no Pix, né, cinco reais, dez, já me ajuda aqui a pagar essa parcela. Eu vou parcelar em três vezes aqui, porque é o limite que eu tenho no Mercado de Crédito. Vou parcelar em três vezes, mano, que seja que Deus quiser. Boa, nice, comprei. Família, tô muito feliz, muito obrigado, Deus, né, e mesmo que meu PlaySync estragou, né, eu agradeço ao Senhor, porque tudo é no tempo do Senhor, você sabe de tudo, né. Vamos no Mercado de Crédito aqui, família, ó. Aí, ó, tá vendo? Mercado de Crédito é esse aqui, ó. Agora, eu tenho que pagar, né, pra mim ter o limite de seiscentos reais que eu tenho aqui no Mercado Livre. Por causa disso que eu compro, né, recomendo também comprar. E agora eu tenho o limite disponível de cento e trinta e dois reais, família. Mas tá bom, pelo menos eu comprei o cooler, né, e os caras já falaram que era o cooler já certinho, né, e tava na cara pra ver que era o cooler que tava com problema. E também, antes de finalizar esse vídeo, eu quero mandar um salve pro meu mano Thiago, mano. Obrigado, Thiago. O PS5 tava no hospital, mas vai sair em breve, sintoma, sintoma respiratório, já comprei. Cadê o mercado do Minha Conta? Aqui, ó. Minha Conta, minhas compras. Vamos ver que dia vai chegar certinho, vamos acompanhar. Né, podia chegar amanhã esse trem, mano. Eu já comprei várias coisas aqui no Mercado Livre, chinelo, ring lighter, ó. Chegará entre dia 14 e 16 de fevereiro, família. Boa, nice. Obrigado, Deus. Te amo, Jesus. Mas é isso, família. Esse foi um vídeo, um vídeo bem rápido, né, um vídeo da compra do cooler, né. Muitas pessoas podem chegar aí logo, porque, mano, chegando já vou lá levar esse trem e colocar no PS5 e jogar, mano. Tô com muita saudade mesmo, né. Beleza? Se você não me está no Instagram, link na descrição, página no Facebook, canal de todos os patrocinadores aí, beleza? Então, espero que se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis.